Sabe que... Eu não sei se você lembra, mas a gente... Desculpa o estado do papel, mas tá lindo. Ai... Vai, volta. Eu não sei se você lembra, Thaís. Vai, volta, vai, volta, volta. Diretorinha igual eu, entendeu? Mas a nossa... A nossa relação começou através de um telefonema seu. Quando... Vai começar a chorar? Provavelmente. Deixa eu te fazer assim. Quando a Titi chegou no Brasil. E aí você me ligou. Eu me lembro que eu tava na aulinha de natação com ela. E aí você me ligou. E aí falou, oi, Giovana, aqui é Thaís, tudo bem? Eu... Oi, Thaís. Nunca tinha falado com você. Falei assim, oi, Thaís, tudo bem, e você? Você... Tudo bem, eu queria bater um papo com você. Queria te dizer que eu tô aqui. Que agora você faz parte. Tô muito feliz com a tua maternidade. Eu tô aqui pro que você precisar. Que agora você faz parte de nós. E eu tô aqui disponível pra conversar com você sobre o que você quiser. E a gente começou... Aí a gente entrou num papo que eu chorava. E você me falava coisas, assim, que eu não tinha ideia. Não tinha noção, assim. Você me falou sobre a sua escola. Que você estudou numa escola particular. E que você sempre viu na tua escola mulheres pretas em posição de servir. E que você precisava de uma professora preta pra se ver. E você me falou... Eu só te peço pra que você tenha essa visão na hora de escolher a escola da tua filha. E eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pro que você precisar. E isso, pra mim, foi de uma importância. Porque você me deu um parâmetro que eu não tinha. Você me deu uma visão, assim, que eu não tinha. Que eu comecei a ver através de você. E você foi muito maravilhosa comigo. Você foi muito incrível. E... E acho que é isso, né? Os filhos... Essa frase me pegou muito. Porque, de fato, os filhos nos transformam. Dão propósito. E o propósito da minha vida hoje é como você falou. É mudar esse mundo pra que o mundo deles, o mundo pra eles, seja melhor. Então, eu quero muito te agradecer. Ó. De verdade. Porque você é muito maravilhosa. Você é uma puta inspiração. É um puta exemplo pra mim. E pros meus filhos, assim. De verdade. Cara, eu acho que não tem que agradecer. Porque quando eu vi a Titi, eu falei... Caralho. E agora? Não, eu fiquei muito pensando assim... O que vai ser da vida de uma menina negra, africana, criada por dois brancos, louros dos olhos azuis, em que o mundo só tá a serviço deles? Né? O seu tipo físico, do Bruno, é o... Considerado o que deveria... Eu acho que as pessoas falam. É o que tem mais possibilidade, assim. É, tipo, a perfeição. O que é que o mundo acha que está a serviço dos louros de olhos azuis, né? Eu falo, caralho, o que vai ser dessa menina? Será que a Giovana... Foi isso que te moveu. Foi isso que te moveu pra ligar, assim. É, a minha que me movimentou foi a Titi, assim. É, foi vê-la. Caralho, será que essa menina... O que será que essa menina... A Giovana não sabe da mesa metade. É. Sabe, não faz a vaga ideia. Porque ela foi movida pelo amor. Sem pensar. Sim. Legítimo também. Lindo. Né? Mas eu falei, puta que... Oi, Titi! Ah, ela ali! Ai, filha, vem cá, amor! Mentira! Olha ela! Vem aqui. Que suja, que suja. Uai! Abraça sua mãe, que ela está muito emocionada. Amor, você chegou na hora que a gente está falando de você, meu amor. Te amo. A cara dela. Estou toda cagando aqui, gente. Ai, Titi, a gente está chorando muito aqui. Dá oi pra tia Thaís. Mas a gente está feliz, a gente está de boa. A gente está chorando de felicidade, de como você é maravilhosa nas nossas vidas. Ela está assustadíssima de ver a gente. E aí, meu amor? A Maria está com o cabelo igual ao seu. Igual ao seu. Está igual. Senta aqui, senta aqui um pouquinho. Só um pouquinho, tá? E aí, você gosta aqui do... Tudo bem, Thaís? Agora mudou pra cá. Não, então, eu fiquei pensando assim. Eu falei, cara, o que que sabe, né? E aí, eu lembrei muito, porque a infância de uma criança negra é muito dura nesse país, sabe? E de uma criança negra com uma situação financeira igual a deles, sobretudo, porque ela vai ter poder... Obviamente que ela vai ter muitos privilégios de poder ir pra vários lugares, comprar várias coisas, muitos acessos. Já já. Mas ao mesmo tempo, é de uma solidão. Sim. Imensa. Né? Você estudar numa escola em que as pessoas parecidas com você estão oferecendo isso. Beijo, gata. Oi, Rosa. Vai lá, gente. Então... Que timing, né? Ela é um tropegador. É, nossa. Deus. Que as pessoas que da sua escola e tal, do que o seu meio estão a ser visto, tá implícito, na verdade, e explícito... E explícito. É. De que o seu lugar não é o banco da escola. Que você é inadequado. Você deveria estar ali limpando igual os seus iguais. Sim. Né? Era isso que eu sentia. Era o mundo dizendo aqui, ó, o seu lugar não é nessa escola boa, não. E criança também é cruel, né? Nesse lugar, né? É, as pessoas que eu sou você estão aqui servindo a gente. Né? Na minha escola, durante muito tempo, você contava no dedo de uma mão só, quem tinha de negro, assim... É... E eu lembro que os meninos na minha sala, quando chegou uma outra menina negra na minha sala, eu escutei a seguinte frase, assim... Primeiro que eles me chamavam de negralhaça. Oi? Na parte de... Apelido, era como se fosse uma coisa boa. É... O negralhaça, olha lá, chegou essa outra aqui, a gente não quer não. Aqui é só você. Ah, já botando também você... Além, né, do absurdo que ele falou, botando vocês, né, numa competição pra você também ter uma raiva dela. Você a gente deixa, mas ela não. Ela não, né, negralhaça. Eu vi esse tipo de coisa como se fosse uma coisa... Como se fosse eu, era a maneira... Tipo, tô fazendo bem pra você. Isso é legal, a gente tá sendo legal com você, né? A gente tá falando barra da Tijuca nos anos 90. É... Não era mole. Então, esse lugar da solidão, né, é que eu fiquei... É o que eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Eu falei, será que ela tem pessoas negras à volta dela, assim, sabe? Sim. É... Hoje em dia, Jovano é uma mulher letrada, né? Questão racial, enfim. Foi atrás, foi estudar, foi aprender, né? Aprender o que era de melhor pros filhos dela. Ela tem as escolhas dela, mas antes ela era a princesa, cara. A princesa da Disney, sacou? E o Brasil ama as princesas da Disney. Ama mesmo. E é isso. É um mundo que... Um país que parece que as outras pessoas estão a serviço de pessoas com as características físicas da Juliana... Da Juliana. Da Juliana Paz. Da Giovanna e do Bruno. Isso que eu fiquei preocupada, assim, de falar, cara, se você quiser, sei lá... Se puder ajudar em alguma coisa, eu tô aqui. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri